Música Muito bem galera, estamos aqui na porta do NR Acampamentos E acabaram, acabaram de chegar todas as crianças Estão chegando aqui nos ônibus, todos de São Paulo chegaram agora E vamos ver como eles estão Música Vai começar a la única justa de las batallas Não tem culpa, não existe o nieve Quítate o polvo, ponte de tempo Muito bem gente, todo mundo já chegou Tá dando um rolê de reconhecimento aqui com os monitores Pra conhecer melhor o acampamento, toda a rotina Essa temporada vai prometer Tem aqui uma galerinha dando um rolê de reconhecimento Música 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 Estamos aqui no quarto verde Com o monitor Ishida e o Cássio E eles estão arrumando a mala E eu quero saber aqui no Capuchira Por que que esse horário é muito importante Para o acampamento, para os acampantes e monitores Bom, esse horário aqui é o horário da arrumação Que é o primeiro contato que a gente tem O monitor e o acampante O primeiro contato individual Então acho que a gente organiza os armários Conforme as peças de mão Música Música Querendo fazer algo de diferente Algo de novo E foi muito bacana Porque isso contagiou todo mundo E a temporada vai ser espetacular Com todas as coisas que eles montaram Desde agora da chegada Para que a criançada já vai perceber A diferença que existe entre essa e outra temporada E todas as coisas que vão ocorrer durante a temporada também Até o final Vai ser uma temporada assim De luxo Muito boa Muito bem Esse foi o nosso querido gerente Zezinho Que agora teve início o nosso horário de livre escolha E com várias opções Muitas de nossas opções Alguma aqui Caiaque, pedalinho, rover, salão de jogos Ginásio, torno mecânico Entre outras Então vamos dar um rolê E dar uma conferida em tudo o que está acontecendo No acampamento nesse horário livre Música Música Aqui esse dia Estas foram as imagens apenas do primeiro dia da temporada Ainda tem muita coisa para acontecer E para fechar com chave de ouro Vamos acompanhar aqui as nossas imagens Da abertura Música 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 We're all African, my guy We're all African, vai lá, vai lá